É o Fábio que vai falar comigo, porque o furto que o Fábio vai contar, ele não durou 6 minutos. Ele não durou 3 minutos. Sabe quanto tempo levou pra esse mesmo tipo de crime ser feito lá em Campinas? 15 segundos, tá bom? 15 segundos. Fábio Oliveira que tem mais informações pra gente. Fábio, conta sobre esse flagrante. Onde é que isso aconteceu? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Ana. Bom dia pra quem acompanha o nosso Alerta Total. Isso aconteceu na Vila Mimosa. Pra ser mais exato, na rua Dionísio Casote, esse roubo, roubo relâmpago, né? É batizado pela polícia como o roubo de flecha. Porque esse roubo aconteceu em menos de 15 segundos. Vou repetir pra você que tá em casa. Menos de 15 segundos. Você percebe nas imagens que a dupla chega em uma outra moto e ali eles olham essa moto da cor laranja, meio amarelada, ali parada, estacionada, em frente a um condomínio. Eles chegam ali tranquilamente e ali, cerca de 15 segundos, acontece toda a ação desses dois criminosos. Na verdade, um criminoso ali que faz toda a ação e o outro fica na cobertura e eles acabam levando essa moto. Um detalhe que chama atenção também é que a polícia quer saber como eles fizeram esse roubo tão rápido, em menos de 15 segundos, né? Essa moto ali é de um pai de família, né? Essa moto de um trabalhador que está desesperado aí procurando a moto novamente que ele usava pra trabalhar. A moto foi furtada na tarde de ontem, plena luz do dia, né? Por volta de 4 horas da tarde. Uma rua, você percebe uma rua movimentada, ali na Vila Mimosa, um dos bairros mais conhecidos aqui de Campinas. E detalhe, né, Ana? Detalhe que fica aí agora pra esse pai de família o prejuízo, né? De não ter a moto ali pro sustento, não ter a moto ali pra trabalhar. Então, o roubo de flecha, roubo em menos de 15 segundos, uma ação ousada desses criminosos. Nós estávamos vendo agora há pouco, né, a reportagem que você trouxe aqui no Alerta Total dos bandidos ali em busca de motos de maiores cilindradas, né? Mas a gente percebe também que as motos de pequenas cilindradas como essa, uma 150, também foi furto, foi alvo aí dos bandidos, né? A maior parte ali, segundo os policiais, que nós conversamos agora há pouco, serve muito pra esses bandidos pegam essas motos, levam essas motos, na maioria das vezes, pra comercialização de peças, né? Porque é um mercado ali muito grande de comercialização de peças. Enfim, então, esse roubo aí foi batizado pelos policiais como roubo de flecha, a polícia busca investigar aí. Já está com todas as imagens dos dois simpáticos ali que levaram essa moto e vê se acha o quanto antes pra devolver pra esse homem aí que tá precisando dessa moto pra trabalhar, viu, Ana? Então, aconteceu lá na Vila Mimosa, cidade de Campinas, onde nós estamos, o roubo de flecha. Obrigada, Fábio, pelas suas informações. Um bom dia, uma boa tarde de trabalho, Fábio, que tá no comando do Tanuar Campinas, hoje, às quatro e meia. O Fábio chama de simpáticos. Eu chamei aqui agora há pouco, Fábio, de queridos. Vocês viram? Vocês viram? Quinze segundos, nem isso. Pra levar uma moto de um pai de família, de um trabalhador, de alguém que tá pagando aí um veículo pra poder garantir o sustento de alguma forma, né? Comprou um veículo aí pra poder ir pro trabalho, pra poder trabalhar, agora não tem mais. E a polícia disse pro Fábio, os policiais disseram pra nossa equipe de reportagem que o que acontece com essas motos aí mais, não é de alta cilindrada, né? Que tem sido alvo lá na capital paulista. Essas motos mais comuns a gente vê aí no trânsito, eles revendem as peças, né? Eles levam aí pros chamados desmanches ou até pra estabelecimentos corretos aí. E revendem as peças. E se tem quem vende, é porque tem quem compra. Então é muita gente envolvida num crime que começou dessa forma aí, ó. Um ataque a um pai de família. Graças a Deus não aconteceu nada com esse pai de família, que ele nem viu quando chegou pra pegar a moto dele e não tava mais lá. Duas horas da tarde, duas e quarenta, isso, duas e quarenta da tarde, sem preocupação que tava passando. Gente, eles não tão nem aí, eles não têm medo. Quem tem medo é a gente de se tornar vítima dos criminosos como esses aí, ó. E saem ali, ó. O carro que passou atrás, não tem nada a ver com isso, nem imaginava que tava sendo até testemunha, né? De um furto como esse. Viram a oportunidade, pararam e em quinze segundos levaram uma moto. Polícia tá investigando, tem essas imagens. A gente fica aí na torcida pra que encontrem o quanto antes a dupla e a moto pra poder devolver, né? Pra essa vítima, pra esse pai de família que tá precisando pra poder trabalhar. Tchau. Tchau, tchau.